peço que vocês peguem aí um papel e uma caneta se vocês tiverem na hora, beleza melhor ainda, mas eu vou dar um tempinho pra quem não tiver, pra poder pegar porque a gente vai precisar pra fazer um calculozinho bem rapidinho, uma divisãozinha rapidinho pra quem fumou de cabeça, minha amiga, rocha bora lá, vou fazendo a leitura aqui a partir do heredograma ilustrado de uma família em que há indivíduos não afetados, círculos e quadrados não pintados, ele já definiu pra ti, professor toda questão vai trazer assim? não, não vai trazer assim tem questão que tu vai ter que descobrir se os afetados são os rachurados ou não, certo? e afetados por uma doença, círculos, quadrados pintados, as luz das leis mendelianas desculpa é correto afirmar, bora lá letra A o indivíduo 2.1 ele é um mosgoto, bora lá agora minha amiga, agora é a hora da gente brincar bem aqui, bora lá uma coisa que eu não falei pra vocês cada número romano desse primeiro, segundo, terceiro, quarto é uma geração, tá? é uma geração de indivíduos primeira geração, segunda geração terceira geração, quarta geração o que ele tá dizendo aqui pra gente? que o indivíduo da segunda geração o primeiro indivíduo da segunda geração que é esse primeirinho aí, o quadradinho primeiro ele é homozigoto primeira coisa que vocês tem que fazer que eu falei pra vocês identificar o casal heterosegótico casal igual filhos diferentes quem é o casal igual aí, galera? quem é o casal igual com filhos diferentes? a gente tem o que? na segunda geração aí, né? indivíduo 1 indivíduo 2 indivíduo 3 indivíduo 4 ok? todo mundo concorda? todo mundo concorda que o 1 e 2 3 e 4 são heterosegóticos por que que eles são heterosegóticos? porque eles não são afetados mas possuem filhos afetados tá? então isso quer dizer que eles são o que? é heterosegóticos sem medo então, ó indivíduo 2 indivíduo 1 da segunda geração indivíduo 2 3 e 4 todos eles são heterosegóticos perfeito, meu amigo perfeito letra A tá errada? demais, meu amigo demais porque eles não são homozigóticos o indivíduo 2 e 1 ele não é homozigótico tá? ele não é homozigótico se ele fosse homozigótico recessivo homozigótico dominante não teria essa característica dessa maneira certo? não teria estabelecido um filho afetado por que? porque se ele fosse homozigótico não dava então indivíduo 1 e 2 heterosegóticos indivíduo 3 e 4 também bora pra letra B a possibilidade de 3 2 da terceira geração indivíduo 2 ser heterosegótico é de aproximadamente 67% galera quem se garante na matemática aí de cabeça pode fazer quem não se garante na matemática pode passar pro papel bora lá os pais deles bora primeiro como é que a gente vai analisar a gente vai analisar os pais os pais não são asão, asinho asão, asinho cruzado com asão, asinho cruzamento de asão, asinho a gente vai ter o que? asão, asão asão, asinho asão, asinho asinho, asinho proporção genotípica 1 homozigoto dominante 2 heterozigóticos e 1 homozigoto recessivo 1 pra 2 pra 1 certo? então ó a gente tem já, já sabe que essa é uma doença recessiva a gente vai ter o que? 3 indivíduos normais e 1 afetado certo? proporção a proporção é essa tá? 3 pra 1 1 pra 2 pra 1 ok? agora ele tá perguntando aí a probabilidade do indivíduo 3 3 o indivíduo 3 tá? o indivíduo 2 da geração 3 certo? esse que tá branquinho esse quadradinho branquinho aí número 2 ele tá dizendo que é aproximadamente 67% a chance dele ser o que? heterosegótico bora lá a gente já fez o cruzamento de cabeça asão, asão asão, asinho asão, asinho asinho, asinho meu amigo aqui é onde tá o pulo do gato certo? o pulo do gato tá bem esse se você for de cara você for de cara fazer então a probabilidade dele ser heterosegótico é 2 sobre 4 é 1,5 então 1,5 seria esse que? 50% tá errado aí você remarca não, isso aqui tá errado não é 67% só que galera tem o segredo da questão tem o segredo da coisa o segredo da coisa é o que? esse indivíduo já nasceu galera ele já é nascido ele já nasceu ele nasceu afetado? não nasceu afetado então a gente elimina o que? não sei se vocês estão vendo a minha imagem aí, né? no cantinho elimina o que? o azinho, o azinho meu mindinho aqui aí fica quantas opções? azão, azão azão, azinho azão, azinho então ele vai ficar o que? meu amigo 2 sobre 3 certo? 2 sobre 3 então 2 sobre 3 seriam o que? aproximadamente 66,6666666 por cento então aproximadamente o que? 67% galera vocês pegaram a ideia aí? me digam aí vocês pegaram a ideia ou vocês ainda tem dúvida se tiver dúvida pode falar que eu repito aqui a explicação de novo certo? vocês pegaram a ideia? conseguiram pegar a ideia aí dessa questão? porque ela te induz ao erro essa questãozinha aí ela tá ali te manipulando tal pra te induzir ao erro tá? genética ela é dona disso a genética ela é é a mãe da enganação tá? as questões bora pra letra C bora pra letra C o gene responsável a gente já sabe que a resposta é o que? letra B certo? a resposta é letra B o correto é 67% por quê? porque o indivíduo azinho, azinho não conta então é 3 sobre 2 então 3 sobre 2 é pra aproximadamente 67% letra C galera o gene responsável pela expressão da característica característica é holândrica alguém já ouviu falar essa palavra? holândrica alguém já ouviu falar essa palavra? holândrica aí uma coisa que eu gosto galera da biologia é esses termos tem gente que tem gente que reclamar os termos da biologia são muitas tem muitos termos tem muitas coisas tem muito significado não vou mentir tem muita tem muita meu amigo e não é pouca não uma delas aqui é essa palavra holândrica e elas são bonitas holândrica a gente estuda muita etimologia bora lá holos de tudo e ândrico de homem então seria uma doença que afeta todos os homens certo? holândrica então seria uma doença relacionada ao sexo masculino então seria relacionada aqui com o homossomo com o homossomo Y mas aqui galera aqui nós temos mulheres e homens afetados vocês conseguem perceber que tem mulheres e homens afetados beleza? vocês estão conseguindo perceber lá no 2 na geração 1 é uma mulher ela é afetada é a matriarca lá na geração 3 sim ou seja é uma doença autossômica justamente Ivan é uma doença autossômica quando ela é ligada ao sexo o heredograma te entrega ou ela só afeta mulheres ou ela afeta só homens certo? bora lá letra D galera letra D o indivíduo 3 8 é homozigoto dominante 3 8 cadê o indivíduo 3 8 aí? cadê o indivíduo 3 8? 3 8 lá no cantinho lá no final ele é homozigoto dominante eu posso afirmar que esse indivíduo ele é dominante? lembre lá pais iguais um filho diferente o pai lá é azão azinho a mãe lá é azão azinho tem um filho azinho azinho que é o 7 é o irmão do 8 da geração 3 só que galerinha não tem como definir não tem como definir o 5 não tem como definir o 6 não tem como definir o 8 certo? então essa questão essa alternativa também a gente mata ela porque não tem como definir vamos para a letra E o indivíduo 4 indivíduo 4 1 da geração 4 indivíduo 1 pode não possuir o gene responsável pela expressão da característica afetada bora lá é o finalzinho lá na geração 4 é o filho de um casamento o que? co-sanguíneo ele teve a sorte de não ser afetado tá? ele teve a sorte de não ser afetado bora lá agora o que que a alternativa traz? o indivíduo 4 1 pode não possuir o gene pode não possuir o gene pela expressão característica afetada eu pergunto pra vocês o pai é afetado? é afetado o pai é afetado lá o pai lá o indivíduo 3 o indivíduo 4 da geração 3 casou com a prima dele é afetado? é afetado ele é o que? asinho asinho ele vai mandar pro o que é o filho dele aí da geração 4 vai mandar o que? asinho meu garoto só vai mandar asinho a mãe se ele já nasceu nasceu afetado? não então a mãe dele mandou o que? um asão qual é o genótipo dele? asão asinho já conseguimos definir de cara aí o genótipo dele então a alternativa tá errada tá estritamente errada por quê? porque ele possui ele possui o gene afetado que é o asinho que ele recebeu de quem? do pai galera bora pra frente perfeito a gente acabou de visualizar só teve a sorte de não ser afetado justamente porque ele recebeu da mãe dele aí o asão sendo que a probabilidade era muito maior porque casou com uma prima um filho afetado um primo afetado e uma prima não afetada meu amigo a sorte foi grande viu? porque casamento com sanguíneo é um negócio complicado a gente tem um exemplo aqui no Piauí de uma cidade que ocorre muita é muito comum pessoas com problemas mentais com alguns problemas mentais bem semelhantes que é na cidade de Oeiras isso até professor de história não sei se algum professor de história é uma história do Piauí vocês já estudaram a história do Piauí já falo pra vocês porque lá tinha-se o costume assim em 1800 1900 porque Oeiras foi a nossa primeira capital do Piauí lá tinha-se o costume de casar tio com sobrinha tinha o casamento de primos casamento de irmãos certo? então lá era comum era uma era uma era uma era uma era uma era uma cultura comum da região e o que que acontecia galera lá em Oeiras? aparecia muitas pessoas com deficiência mental deficiência mental e era comum acontecer isso tanto é que a maioria das casas em Oeiras casas antigas elas tinham um quartinho lá no fundo isolado fechado com grade e cadeado que era pra aprender o que? essas crianças que tinham essas deficiências mentais justamente pelo fato de muitos casamentos co-sanguíneos entre primos entre tia entre irmãos tá? entre tio e tia e aí por aí vai galera então Oeiras é um exemplo de dessa característica de casamento co-sanguíneo certo? galera bora pra frente gente